Bom pessoal, agora voltamos para a moto. Aqui no chicote, aqui no chicote da bomba, que é o que sai da bomba, ok? Aqui está o terra, tá? Tudo torrado, ok? Continuando aqui agora na moto, no chicote da moto. Bom, conforme você for tirando aqui, você for descascando aqui, tirando a capa do chicote, é onde você começa a ver onde todos os fios colou, entendeu? Então aqui, por exemplo, você vê resto de fio colado, não danificou e nem atravessou para o fio, porque só torrou o fio terra, tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Descolar, só para você ter uma noção pessoal, até onde ele vai, até onde se encontra todos os terras da moto. Já vou explicar isso aqui, olha o estado, derretido. Então, vamos lá, começa aqui no chicote da bomba, olha só a continuação dele, tá? Então, ele torra o pedaço que vem até aqui, no chicote, e aí ele vai torrar até onde se encontram todos os chicotes terra da moto, até onde vem toda a afiação terra da moto. Bom, daqui você tem o terra que vai para a bobina de faísca, que fica bem aqui, tá? Aqui vem o fio mais grosso, que é o que vai para o arranque, então, ou seja, aqui vai o outro fio verde terra, que é o que vai lá para o comutador da moto, tá bom? Então, assim ó pessoal, aqui, o que que acontece? Daqui para frente, graças a Deus, está tudo ok, não torrou nenhum fio, daqui até lá em cima na moto, ok? Então, aqui, onde tem a junção exatamente que sai os três fios terra, o que vai lá para a frente da moto, que é esse aqui, o que vai para a bobina de faísca, tá? E o que vai para a bomba de gasolina, olha só, ele torrou. Então, ele começa aqui no chicote, aqui embaixo, pessoal, olha, ele começa aqui, certo? Vem até aqui, onde ele bifurca para cá, e aí sobe o chicote até onde tem a junção de todos os terras que são bem aqui, ó. Então, só para vocês terem uma noção da magnitude do trampo, de como é difícil, dificilmente algum mecânico aí que tenha paciência, ou que você for levar uma moto dessa, vai querer fazer um serviço desse, não vai. Aqui é para quem gosta, para quem tem paciência, claro, para quem sabe, eu já estou acostumado com isso aqui. Então, para mim, não tem tanta dificuldade, assim, a não ser, querendo não, que não seja um trampo fácil. Aí, você começa a verificar onde ele torrou, então, aí, olha só, olha o estado que está aqui, ó, tá vendo? Então, a gente vai ter que sair isolando, basicamente, todos os fios aqui que tiver raspado, ou que tiver queimado, ou que tiver aparecendo fiação. Não pode deixar assim, senão vai dar ruim de novo. Então, vamos lá. Antes de conectar a bomba lá embaixo no chicote, antes de conectar a bomba aqui no chicote, para a gente saber se ela vai estar funcionando ou não, agora é necessário que a gente puxe um terra de novo, um outro fio, arranca, isso aqui, isso aqui já é. A gente vai puxar um novo terra desde aqui, ok? Passando por dentro do chicote, sobrando um pedaço dele aqui, para ele vir e completar o chicote aqui, tá bom? Que é esse fio aqui, ó, só para vocês terem uma noção, ó, a ponta dele aqui, os restos do fio ali, ó, a ponta dele aqui, ok? Que estucorou, que queimou. E aí, a gente vai ter que seguir o chicote inteiro até aqui em cima. Daqui para frente, eu já dei uma verificada e está tudo ok. Esses outros terras aqui estão tudo ok, não tem nada mais para frente queimado. Bom, ou seja, ele queimou até aqui. Porém, tudo que estiver conectado a esse terra aqui dentro, se ele derreter, ele vai colar toda a fiação. Então, repetindo o processo. Eu vou deixar o terra exposto. Então, esse terra daqui não vai ficar mais dentro do chicote. Eu vou, depois que eu isolá-lo aqui bonitinho, eu vou remontar o chicote e vou mostrar para vocês a continuação dele, como é que ele vai ficar. Ele vai ficar para fora, já que na bomba também vai ficar exposto. Claro, depois de pronto vai ficar tudo isolado. Mas ele não vai ficar mais aqui dentro. Então, eu vou começar a isolar os fios aqui que estão estourados, como esse daqui, por exemplo. Eu vou começar a reisolar isso aqui, passar a fita de novo nisso aqui, soldar o que tiver que soldar. E vou repassar agora o fio aqui. Próximo vídeo aí vocês já vão ver a fiação pronta. Então, esse pedaço do chicote vai ter que trocar. Tem gente aí, cara, mecânico e que condena, manda trocar o chicote da Kazinski Prima inteiro, porque começa a dar problema e o chicote está sempre com defeito. Chicote da Prima vai dar problema aqui. Se der problema, e olha a queimadura, que maravilha. Olha a queimadura aqui no dedo. Se der problema em outro lugar, dificilmente vai ser por causa disso aqui. E você tem que trocar o chicote inteiro da moto só por causa disso. Bom, quase todo mecânico que está aí, se você for levar uma Kazinski Prima dessa para os caras fazerem, ele vai falar para você trocar o chicote é poucas. O cara não vai querer refazer isso aqui. Só que tem chicote da Prima para vender? Só usado. Novo não tem. Então, a opção aqui é isso. Fazer isso aqui. Se tiver paciência, for um cara paciente como eu, aí você vem aqui com muita calma, tira o fio aqui, isola todos de novo, aí pega o terra, coloca por fora para fazer a ligação lá embaixo para não ter mais problema. Então, o que vocês estão vendo aqui, é somente o estado que está o chicote. Aí, torrou tudo. Entendeu, pessoal? Desculpa a queda de luz aí. Torrou tudo. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos reemendar um novo fio aqui, fechar de novo todo o chicote, tá bom? Isolar fio a fio aqui dentro que tiver zoado ou não. Isolar todas as conexões que tem conexões aqui. Aqui tem. Tem conexão aqui de novo, positivo. Entendeu? Entendeu?